O projeto Música no Campus retomou suas atividades no sábado, dia 17 de outubro. Com apresentações de Alex Bittencourt-Trill e Regina Dias, o evento foi realizado no gramado do Instituto de Biologia da Unicamp. Minha trajetória musical eu devo também à Unicamp. Eu comecei a tocar em 84, por aí, 83, 84. Aí eu fiz parte da primeira turma da graduação da Unicamp, acho que em 89. Fiz a graduação, mestrado, mas atuei muito na estrada mesmo aqui. O que faz com que a gente tenha a desenvoltura prática. Foi muito legal, porque a gente é um ambiente muito informal, que tem a ver com isso que eu te falei. E aí a estratégia que eu coloquei aqui não foi de montar um repertório, o X e tal. Eu fiz, assim, músicas que estavam dentro desse perfil que eu te falei. Eu fiz alguns pops, alguma música brasileira, bossa nova, alguns standards de jazz, né? Então isso é bem bacana. Isso pra mim reflete o que eu tô fazendo ultimamente e que é muito agradável. Porque todo mundo aqui tá curtinho, é um pessoal que gosta, né? Então a gente... é legal quando você sente que tem uma sintonia, uma energia que flui, né? O Elis é uma... é um gosto pessoal. Aliás, eu sou uma das fãs inveteradas da geração Elis Regina. E como toda fã, ouvia-se sempre boa música, né? Nessa década de 70, que era minha adolescência. A minha família sempre foi de ouvido musical, né? Então a gente gostou. Eu adorava Elis, né? Desde criança. E hoje eu tô contente, quer dizer, tô estreando na música no campo, tô adorando esse espaço aqui, que é muito informal, descontraído. E eu vou esperar pra ver o que vai rolar aí. Mandando o Elis pro regime, eu tô contente. Com a entrada franca, o evento proporcionou uma tarde agradável para as pessoas que aqui vieram em busca de entretenimento e de boa música. O programa foi organizado pela Coordenadoria de Eventos Institucionais da Universidade, com o apoio do SIDIC, Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultural. O projeto Música no Campus, ele iniciou com o objetivo de oferecer música de qualidade pra comunidade interna, externa, e um espaço democrático pra que os nossos alunos, nossos ex-alunos, funcionários, pudessem apresentar os seus trabalhos, o resultado das suas pesquisas. Que essas pessoas se façam um tipo de reunião pra ver outras coisas, pra aproveitar da cultura, porque faz parte da cultura brasileira, com certeza. E pra nós, intercambistas, é muito importante ver essa parte também do Brasil, que não é só a universidade. Quando tem, eu sempre venho, venho com a minha filha, com a família. É muito legal. O lugar é legal, geralmente as músicas que tocam, as bandas que estão se apresentando são boas. E é o que a gente precisa, entendeu? Um pouco de qualidade aí no que está sendo apresentado aí pro pessoal. E um lugar aberto, um lugar bom. É muito bom. Mais informações pelo telefone 19 35 21 21 45. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma